Salve, salve, galera! Querem crescer igual o Lutz, do Cortes Podcast, ter uma renda extra e até mesmo viver de YouTube? Então confere o primeiro link na descrição e saiba mais! Na Itaúsa? Eu invisto na Itaúsa há mais de 20 anos, tá certo? Eu comprei Itaúsa quando era que estava R$ 1,80, R$ 2, R$ 3, e foi um papel que eu nunca tive uma posição generosa, sempre tive uma posição razoavelmente modesta. Mas ela foi uma empresa que sistematicamente pagou dividendos, uma empresa que sistematicamente proporcionou aos seus acionistas subscrições vantajosas com bônus atrativos. E o que a gente percebe agora é o seguinte, que ela, muito embora ela tenha hoje um padrão de preço superior, o crescimento da estrutura operacional da Itaúsa cresceu muito mais do que a sua cotação. Hoje a Itaúsa, ela é dona da Alpargatas, ela é dona da Duratex, A Duratex tem sobre o seu manto a Deca, tem sobre o seu manto a válvula Zidra, que é uma das válvulas mais utilizadas no país. Ela é parceira também no projeto que recentemente adquiriu o controle da líquido e gás, tá certo? Eu acho então que ela está expandindo o seu potencial de investimento de forma tal que isso está sendo justificado para que a gente possa examiná-la à luz de um bom investimento. É uma empresa que distribui dividendos rigorosamente e proporciona um yield satisfatório dentro do contexto de mercado, não é isso? O yield dela deve estar agora em torno de 6%, 7%? Eu acho um yield satisfatório considerando-se que na renda fixa o cidadão, por muito que ele vai ganhar, ele vai ganhar aí uns 4% ou 5%. Além do que, claro, existe a perspectiva também de uma valorização. Ela vem, é claro que não é em semanas, mas em anos, ela vem tendo a sua cotação evoluída. Ela veio de reais, não é isso? De 2, 3, 5, 10, agora está 12, 11, 12. Quem sabe logo logo ela esteja 13, 14 e assim sucessivamente. Na razão direta que esses projetos novos apresentem bons resultados, evidentemente ela vai ter o quê? Ela vai ter a perspectiva de remunerar de uma forma melhor. Essa é a razão pela qual também eu tenho ações da Itaúsa, o que me permite acreditar ser também um acionista do Itaú, por vias indiretas. Isso não incomoda o senhor, né? O fato da maior posição dela ser Itaú? Não, ao contrário, eu acho que é interessante, porque o Itaú é uma das empresas que mais dá lucro nesse país, né? Então eu não vejo por que não ser, não ser, não ser assim, atrativa um investimento na Itaúsa. Muita gente fala que os bancos tradicionais vão morrer, só vai sobrar banco digital, fintech, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu digo o seguinte, que os grandes bancos estão se transformando em grandes fintechs, né? Está certo. E eu acredito que as pequenas fintechs vão morrer também. Vão desaparecer, como desapareceram os bancos menores também, né? Está atrás, né? Está certo? A verdade é essa. Só uma última pergunta, ela é uma empresa que tem a prática de dar também bonificações, né? Não é regular, não é regular. Ela costuma expandir a sua base acionária, na razão direta que ela recebe a expansão da base acionária do Itaú, está certo? Mas ela tem proporcionado algumas bonificações. Mas ela é uma empresa que tem a prática de dar também, né?